Há quanto tempo que não vemos o Falem tão feliz. De verdade, tenho certeza que ele vai estender a sua carreira por mais uns 3 anos. Olha o som! Olha o som! Olha o som! Eu já falei muito sobre a Source 2 e ainda tenho pra falar. Mas vamos dar espaço também pra quem está há mais de 20 anos já no jogo e que, convenhamos, entendem muito mais da parada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro com 337. Hoje, pros reagindo ao lançamento da Source 2. Pros jogando pela primeira vez o novo Counter Strike. Se o seu sonho é ter uma faca no CSGO, eu apresento para vocês o Keydrop, o site de abertura de caixas mais utilizado no mundo. O Keydrop tem todos os tipos de caixas que você pode imaginar, incluindo caixas baratas que podem te dar facas. E acessando o link da descrição, ao utilizar o cupom DOG, você ganha 10% de bônus, além de 50 cents de graça para abrir uma caixa gratuitamente. E nos próximos dias, quem utilizar o cupom DOG no Keydrop e preencher o formulário que está na descrição, concorre a nada mais, nada menos que uma AWP Medusa com o adesivo dourado do Fallen, essa mesmo no Counter Strike 2, uma nova era do CS, uma nova era para as skins, porém o mesmo cupom DOSEMPRE. Keydrop.com segue a caldo do cachorro. Histórico. Olha a tela de abertura, Vini. Meu Deus do céu. Está escrito Valve na tela. Está escrito Valve na tela. Meu Deus. Olha o som. Olha o som. Olha o som. Que é isso? Está bonito, está bonito. Sente aí, Xerão. Sente aí, Xerão. Sente aí, velho. Sente o drama. Tem fundo. Ah, não está abrindo tanto, velho. A pista abre pouco. Justo. Burst, burst, burst. Ah, não abre o suficiente para ver para caramba, assim, né? Olha a smoke da hora que está, velho. Entrar. Parece que eu estou na guerra, tio. Corre no fundo. Fundo clear, pode vir. Eu adivinho, rapaziada. Tem ninguém na smoke, não. Senta na smoke agora, Glaive. Senta na smoke agora, Glaive. Senta na smoke. Beleza. Está bonito, hein? Meu Deus. Olha o Dick. Olha o Dick Rage nessa porra, moleque. Puta que pariu, meu irmão. Oh, sim. Isso é como você usa, Jordan. Isso é como você faz, baby. Isso é como você usa. Nice. Minha primeira bala. Bota na tela. Minha primeira uma bala. Digo. Bora, BT. Escuta o Ronco, Michel. Está nele, BT. Escuta o Ronco. Aí, velho. Boa, boa. Wow, 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 wow. Não, meu amigo vai falar sobre isso, brother. Então, se ele me traduzir e eu vou continuar, você sabe? O primeiro atitado do CSGO, velho. E ele vem. E ele vai. E ele vem. Espera, espera que eu estou pegando o cara aqui. Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Olha, se liga o que eu vou fazer, se liga o que eu vou fazer. Olha para a direita. Olha. Vai cair no smoke, vai cair no smoke. Porta, mais um. Está movimentando mal aí. Está movimentando mal aí. Galil está gostosa. A Galil está gostosa de atirar. Caraca, a HE é a melhor coisa. Fiz a smoke, taquei a HE dentro e é nisso, velho. A WP meio. Bomb. Molotov, vai ele, Michel. Oh, dá nova. Toma, marreco. Eita. Está abalado. Saiu. Beleza, hein? Smoke, HE. Toma. 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 Carbo, puxei a faga. Oh. Toma, chubou. Nossa. E se eu ficar dentro da smoke? Nossa, dá para ver nada. Oh. Oh, spray. Horrível. O spray está lixo, hein. Dá para atacar? Dá. Ahn? Mano. Está diferente, né? Oh, está muito mais bonito as skins, né, mano? Oh. Oh, safira. Dá? Dá. Ah. Oh. O que é isso? O que é isso? Isso é Call of Duty, não? O que é isso? O que é isso? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que é? É t�raio! O que aconteceu? O meu Deus! Joko Muito bem! Entendente! Nossa, ô, 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 cê tá vendo, né? Ó. Acabou o smoke. Ai. Eu mato. Nossa, não pegou. Tô passando o varã, não. Nossa, faz. Eu skinnei. Ficou. Foi realmente um rico que eu senti. Oh, f***. Eu estou batendo, eu estou batendo. Eu smoked B, e eu estou nadando. o 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 eu acho que era um dano amando aqui ae uau uau ae 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 Mas ela vai ter de só um lado, né? Caralho, olha que é o jeito que abre. Ela volta? Ela sonha momentaneamente, moleque. Que louco, tio. Tem B, viu? Tem B, tem B. Esse aqui vai tomar. Toma, 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 toma. Que pai, amigo. Que pai. Ok. A little bit of a glizzy action. A little bit of a glizzy. Ok. It's my game. Oh my god, I'm gliding. I'm gliding. Flashing cover. I'm literally, I feel like I'm on ice sometimes. I'm nating this, I'm nating this. Nating it. That's so sick. That's a poor guy. Oh, is that a double? Second, second clat? Oh, yeah. I'm on ice skates. I feel like I'm on skates. He's dead, he's dead. Oh, no. Cadê? Só tap, só tap. Ah, cadê eu? Me ajuda. Tem ninguém, não tem boneco. Ah, mano. Ah, não. Oh! Que isso! Que tap! Tá gostoso. Tá gostoso. Cadê o CT, velho? Tom, tom. Vou plantar C4 aqui. Tom, tom. Ah, não! O que é isso aqui? Pode estar louco, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.